O assunto continua sendo Neymar Neymar agrediu um torcedor quando foi receber a premiação, medalha de prata por ter ficado em segundo lugar na final da Copa da França, não é isso? Foi, Paris Saint-Germain empatou com o Rennes de 2x2 inclusive Neymar fez um dos gols, foi Neymar e Daniel Alves aí foi para a disputa dos pênaltis, perdeu para o 6x5 aí ele foi receber a premiação de segundo colocado aí houve um problema quando ele subiu na tribuna um torcedor xingou ele, xingou todo mundo e Neymar foi lá e ó, soco nesse torcedor com certeza vai pegar um gancho pesado aí na Europa eles não brincam com isso não ah, se fosse no Brasil ia ser a coisa mais comum, não acontece nada é um joguinho e tal, lá vai ser gancho pesado eu já falei no outro vídeo sobre essa agressão que ele fez tem um vídeo já no meu canal eu acho que tem alguma coisa por trás disso aí eu acho que ele está cavando alguma coisa deve ter algum clube já no ouvido dele Neymar não é disso? eu não me lembro de ver uma atitude dele assim Tite, você esperava isso do Neymar? alguma coisa tem por trás ele sabe que não vai sair barato não, essa atitude dele não vai sair barata o PSG vai sofrer alguma punição e por causa dele, é lógico a punição é Neymar não jogar no PSG já é uma punição porque Neymar vai tomar alguma punição pode até não tomar? pode, mas pelo que ele fez eu acho que é grave ele vai tomar um gancho pesado será que ele não está cavando uma psss, psss, psss do PSG? não sei é uma atitude inesperada mas após essa agressão Neymar desabafou nas redes sociais ele fala tô errado? tô mas ninguém tem sangue de barata palavra de Neymar nas redes sociais é um assunto tal tá pulando nas redes sociais agora corre que tu vai ver tudo isso é zap, é face, é instagram e minha tela apagou e subiu e desceu tudo voltou tudo ao normal pensei que tinha sido Neymar dando soco aqui nas minhas coisas também mas não então Neymar reagiu à provocação após a derrota nos pênaltis como eu falei para o Rennes na Copa Final da França e Neymar, através do seu perfil oficial do instagram comentou uma postagem do vídeo da agressão que também tá rolando aí corre pra ver eu não posso postar porque se eu postar vem o youtube bloquei o vídeo ou então tiro o meu vídeo do ar dá strike meu canal pode ir para as cucuia então não posso fazer isso então ele botou tô errado? tô mas ninguém tem sangue de barata isso que ele escreveu no post por quê? porque o amigo do jogador do Rennes provocou ele e todo o PSG quando estava aí na tribuna lá do Stade of France buscando a sua medalhinha de prata como segundo colocado né e antes ele já havia já tinha postado o seu perfil né horas antes Neymar já havia postado lógico após a perda do título ele já havia postado isso né uma foto dele no banco de reserva lamentando o resultado com aquela cara assim de olhando pro nada sabe cara de olhando pro nada ou esperando alguém que sabe que nunca vai vir assim ele postou uma foto assim aí ele postou embaixo ninguém quer perder eu então quer dizer que estava triste porque perdeu né aí botou aquela foto ele com o olhar vago mas ele falou porque socou o torcedor tô errado tô mas ninguém tem sangue de barata então ele se sentiu pressionado ou se sentiu super ofendido e partiu pra vias de fato e agora é sempre assim depois que a gente faz alguma coisa a gente vem e lamenta pede desculpa em rede social tudo bem tá pedindo desculpa ou tá dizendo porque fez não justifica uma coisa eu sei vem gancho pesado pra Neymar vamos ver nos próximos dias o que vai acontecer esse bafafai de Neymar ó doeu doeu vamos aguardar quando aparecer alguma coisa eu cavucando aqui na net eu mando pra vocês porque apareceu alguma coisa aqui eu mando de volta pra vocês aí ok valeu galera Música 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 Obrigado.